E aí galera do Grau Beleza, hoje eu estou trazendo aqui mais um vídeo pra vocês aí, mais um vídeo de Don Rio aqui Vocês estão se perguntando quem é ele, é o Pedro e ele tem o KHS que tá aqui, estamos aqui com o G1, a Viking tá aqui A KHS dele tá aqui, vou dar uma mostrada aí pra vocês, tá top, dá show esse KHS aqui Só porque é meio pesado aí pra saltar, é meio ruim E é isso aí então, manda um salve pra galera, ó velho Então aí, vamos dar um salto aqui, nós ainda não acabamos a pista aqui, nós temos que acabar ela Porque não deu tempo, esquecemos das linchadas e o negócio de construção pra nós arrumar ela Mas daqui a pouco nós vamos arrumar e eu vou gravar outro vídeo Também eu tô pensando em criar uma série de Don Rio aí, de H-Edition, alguma coisa assim aí Deixa nos comentários um nome massa aí que vocês acham Salve aí pra galera e também eu tô... Lênque-lschi have been given Gave my name to all of them Gave my name Oh, oh I know why so well And I can't keep my heart straight Keep giving up, keep giving up And the words I know derken keep my heart's trying Keep giving up Keep giving up Keep giving up Keep giving up Oh, 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 oh Seasons of the past Playing low in the day Memories stay awake